Eu gostaria de parabenizar o evento realizado nesse final de semana. O prefeito com o povo, a retomada desse projeto que aconteceu no bairro Limeira. Então, parabéns à administração. Foi um dia muito especial a toda a comunidade daquele bairro. Projeto este que vai se estender a todos os bairros do nosso município. Essa é a intenção da administração. Vários vereadores se fizeram presentes também no evento. Então, gostaria de deixar aqui os meus parabéns. Alguns serviços que estavam sendo disponibilizados nesse dia. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade. Então, naquele sábado à tarde, puderam estar usufruindo de vários serviços. E estar lá encontrando os secretários da administração, secretário de obras, assistência social, educação, esportes. Enfim, todo o secretariado da prefeitura esteve presente nesse evento. Então, realmente, ficando mais próximo da sociedade. Esse, eu creio que é um projeto muito bacana e espero que realmente chegue em todos os bairros do nosso município. A respeito do decreto, novo decreto do Covid, gostaria de salientar que, na sexta-feira, eu, junto com a vereadora Alandra, com o vereador Anderson, o André, o Godoy, o José Pedro Valky e também o Júlio Adilson Pires e o Valdir Rático, nos reunimos com a administração para questionar alguns detalhes, alguns artigos, itens do decreto que estava deixando a comunidade de União da Vitória bem preocupada, toda a população. Discutimos bastante na sexta-feira, no dia de hoje, solicitaram que a gente fosse até a prefeitura para poder estar repassando, mais ou menos, se estavam atendendo, pelo menos em partes, as nossas reivindicações da sexta-feira. E eu quero que a gente visualizava, para imediatamente ser revisto, era a questão dos bares e restaurantes que precisariam do passaporte, especificamente da vacina. Então, isso daí foi revisto, então, os bares e restaurantes com menos de 200 pessoas não vão precisar estar cobrando a esse passaporte e também não em eventos que ultrapassem as 200 pessoas. Nesses eventos também, agora, a carteirinha de vacinação com as duas doses, enfim, com as doses que já chegaram, já vai estar comprovando isso daí. Então, a gente sabe que, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade ao acesso da internet para conseguir esse passaporte da vacina. Então, com a carteirinha da vacinação, também vai estar comprovando que realmente tomou as vacinas. Muito obrigado, então, ao prefeito Bachir Abbas e ao seu departamento jurídico por ter atendido essa nossa solicitação, mais uma vez, escutando os vereadores, que nada mais somos do que o representante da população. Também gostaria de parabenizar aqui a dona Terezinha Wolf, que fez o lançamento, junto com o meu pai, Cordovan, a respeito desse livro dos Santos de Casa. Esse livro, ele traz toda a trajetória de como que foi realizado o centenário do município de União da Vitória. Qual que é o objetivo desse trabalho da dona Terezinha e também do Cordovan, que aconteceu na sexta-feira. O vereador Anderson e também o Godói compareceram ao evento. Qual que é o grande objetivo desse trabalho? É deixar registrado como que foi as comemorações do centenário do município de União da Vitória. Já se passaram aproximadamente uns 30 anos e muitas coisas que aconteceram durante aquela data comemorativa dos 100 anos já foram esquecidas por muitas pessoas. E, quem sabe, no segundo centenário do município, daqui a 70 anos, será que vão lembrar o que foi feito lá na década de 90? Então, esse livro é para deixar o registro para as futuras gerações, para o próximo pessoal que vai estar no engajamento dos 150 anos de União, ou do segundo centenário, como eu bem falei, ter um material de apoio e não ser esquecido o que foi realizado naquela ocasião. Então, fica aqui os parabéns para a dona Terezinha, que participou ativamente para fazer essa grande obra. E o pai também deu a contribuição dele, mas com a parte do acervo que tinha sobre tudo isso, os dois que tiveram à frente da comissão das festividades do centenário. Então, parabéns à dona Terezinha Wolf. Gostaria também de falar a respeito da quadra de basquetebol que foi solicitada no distrito de São Cristóvão, ali na Avenida Júlio Amazonas, do lado do aeroporto. O pessoal que gosta de praticar basquetebol lá no distrito de São Cristóvão, eles têm que se deslocar sempre até o parque linear, cruzar a ponta e tudo, para poder bater uma bolinha com a galera. Já é uma reivindicação antiga. Então, a gente está reforçando, eu, enquanto secretário de esportes, na gestão anterior, não tivemos o tempo suficiente, mas já tem o projeto dessa quadra aí. Então, fica aqui uma solicitação por parte dos basqueteiros lá do distrito de São Cristóvão. E referente ao terreno que nós solicitamos na área central para que possa ser construída a escola municipal e da Romanzini de Mello, a situação é o seguinte, ali no prédio acabou ficando um pouco pequeno, principalmente a parte administrativa, por parte da Ilda Mello, da escola municipal, e eles têm que estar dividindo os espaços ali também com o Nispar e com o José de Anchieta. E a Ilda Mello começou naquele prédio, daí foi lá para o Lauro Miller, daí o Lauro Miller acabou virando o colégio da Polícia Militar. E agora voltaram para lá, amanhã ou depois acaba perigando essa escola, acabar desaparecendo. Então, por isso a solicitação para a aquisição desse terreno e futuramente a gente pensar em um projeto bem bacana para a gente estar construindo essa escola para atender as nossas crianças da área central e dos nossos bairros ao redor. Então, fica aqui o meu pedido também, junto com o vereador Ednilson Godói, que participamos dessas reivindicações, tanto da comunidade como da Associação dos Pais e da direção da escola. Também gostaria de salientar que saiu o concurso por parte da Câmara Municipal. Então, em breve nós teremos mais colaboradores aqui na Câmara Municipal. E antes de encerrar, gostaria de parabenizar mais uma vez uma bandeira que eu levanto e, para mim, eu sempre falei desde o início que seria uma das prioridades, enquanto estivesse como vereador, que é a educação. Alguns dias atrás, foi feito um anúncio e lançamento do Ensino Conectado. Com recursos próprios do município de União da Vitória, foi investido R$ 1,2 milhão, nessa parte de tecnologia dentro das escolas. Serão entregues, no total, 170 computadores, 50 notebooks, 50 projetores, 70 smart TVs, além de equipamentos de manutenção, reparo e melhoria de equipamentos que estão sendo usados hoje em dia. A lei também de kit de robótica para nossas crianças. Então, parabenizar o secretário Ricardo Brunhago e também o prefeito Bachir Abbas por essa iniciativa de estar dando toda essa atenção para nossas crianças, que a gente sabe que passam muito parte dos seus dias dentro da escola. Então, quanto mais condições a gente estiver dando para essas crianças, com certeza nós teremos um futuro melhor.